Olá, tudo bem? História da Literatura Pretenciosa. Hoje com uma leitura muito interessante do Emicida, um livro do Emicida com ilustrações do Aldo Fabrini. E aqui comigo, Bia Balau. Essa é a história, Bia. Olha só. É uma história que envolve o que se chama de negritude, personagem preto, os pretos dentro da nossa história. Um adulto e uma criança passeiam pelo quintal e esse adulto, pai, padrasto, tio, irmão mais velho, enfim. Esse adulto diz que as amoras mais pretinhas são as mais doces. Você gostou? Gostei muito. O livro realmente é singelo e doce como uma amora. E a importância dele para as crianças ou para todos os leitores, mas principalmente para as crianças, que nessa faixa etária, da primeira infância, da educação infantil, eles estão construindo os saberes sobre o mundo, eles estão construindo a representação do humano. Então, quanto mais for apresentado a criança, mais diversidade, todas as formas possíveis de humanos, cores, raças, etnias, mais rica vai ser a convivência entre eles, mais saudável. Eu gosto, Bia, dessa história porque não acredito em literatura com esse nome de infantil. É uma coisa que já disse outras vezes e esse é um livro que prova, como outros, que existem leituras para mais experientes e leituras para quem é menos experiente. E nessa história de Amoras com a ilustração do Aldo Fabrini, encontrei até uma imagem parecida comigo. E é possível ler esse texto para uma criança, é possível ler para um adulto. É uma excelente ideia para se começar uma discussão sobre diversidade, sobre aquilo que realmente importa, as relações entre a humanidade. E fora que o livro é bem bonito, singelo, existe uma sugestão aqui para que se conheça o trabalho de Martin Luther King, existe uma sugestão aqui para Cassius Clay, o Muhammad Ali, lutador de boxe do século XX, e também, claro, o Zumbi de Palmares, século XVII, aqui no Brasil. Recomenda, Bia? Com certeza, é imperdível. É isso. Fica a dica dessa leitura. Obrigado, espero que tenha gostado. Até mais!